E aí pessoal, tô fazendo um vídeo pra vocês aí, o pessoal tá reclamando, o pastor não tá fazendo muitos vídeos esses dias, mas é devido a muita viagem, muita coisa que a gente tem feito, e eu tô mostrando pra vocês aí uma produção de conzita, né, aqui da Lava do Chiá, nós tiramos agora recentemente, são conzitas amarela, trifânia, e também, ó, hoje aqui tá lotado das caminhonetes aqui em cima, hoje o polvão resolveu enxergar todo mundo junto aqui, e tô aí com as conzitas, né, essa aqui com tom de amarelo, que é as trifânia, tem também as idenitas, que são as verdes, né, Olha aí, pedra bonita, ó, ó, que verdão, essa aqui, vou lapidar, fazer umas pedras bonitas com ela amanhã, verdão muito bonito que ela tem, ó, e eu quero pedir vocês de casa pra ir deixando o like aí, compartilhando, né, tem também aqui as roxas, ó, né, tá até suja ainda da base, né, aí, ó, olha a cor, muito boa de cor, limpeza, fazendo a contra cor, vai ficar umas pedras muito bonitas, e aí, é isso aí, tem aqui mais uma verde, conzita verde, aí, ó, amarela, trifânia, né, e aí que as demais, ó, vou deixando elas tomando sol, porque a conzita, quando ela esquenta com sol, igual ela foi tirada agora, e a gente ainda não fez nada com elas, né, é, ela muda de cor, ela vai, ela vai melhorar a cor, tá, depois que elas aquecerem aqui uma meia hora, uma hora, a verde corre o risco de clarear, mas corre o risco de também melhorar a cor, então, a gente tem que dar um tratozinho aí, aí tá com 2 quilos e 160 gramas, beleza? Então é isso aí, pessoal, só pra matar a saudade aí do canal, a gente já vai começar a postar novamente pra vocês, a partir dessa semana, espero poder colocar vários vídeos pra vocês aí, ó, pedras limpas e bonitas, hein, ok, gente? Um abraço, deixa o seu like, compartilha e se inscreva aí com a gente.